Olá, já estamos no ar para contar a história de alguém que conseguiu virar o jogo, virar o jogo da vida. Pois é, alguém que era pobrezinha, ou em suas palavras, pobrinha. Era muito pobrinha, sonhava em ter tudo isso, uma casa bacana como essa, uma obra como essa de escultura de alguns milhares de euros. Enfim, a vida era difícil. A vida era para alguém que não tinha condições sequer de sonhar em virar o jogo. Mas ela virou o jogo. E hoje detém uma fortuna pessoal avaliada em alguns milhões de reais. É conhecida em todo o Brasil, é polêmica, é divertida, mas o fato é, é rica. Participou de um programa chamado Mulheres Ricas e hoje é conhecida pelo Brasil todo e várias partes do mundo, porque ela também está online em um programa próprio, chamada Val Marchiori. Essa personagem é chamada de Val Marchiori. É uma marca, é uma marca de alguém que tem uma vida regada a champanhe. Mas como ela virou esse jogo? Como ela conseguiu sair do zero para o tudo? Do pobre para o rico? Da tristeza para a alegria? Ou tem tristezas até o dia de hoje? Bom, tudo isso você vai conhecer agora, aqui na casa da Val Marchiori. Gente, tem alguém aqui na minha porta? Hello! Hello! A ideia foi essa. Nossa! Me ser hello assim, eu estou acostumada. Pois é, mas o Brasil inteiro está acostumado com o seu hello. Como é que é? Seja bem-vindo, hello! Delícia ver você aqui em casa, programa novo. Bom demais, programa novo. Vou estreando com ela, porque eu falei, eu quero entrar com o pé direito e quero uma pessoa que o Brasil ama. Eu sou pé quente, hein? Olha quando eu coloco. Pois é, você é pé quente, mas você também é babado de tari e confusão, né? Eu não sei porquê. Não sei porquê, porque você fala o que você quer, você fala o que vem na sua cabeça. Só por isso. Então eu quero saber tudo hoje sobre a sua autenticidade. Por exemplo, me conta dos dias de pobreza. Foi pobre mesmo, Val? Bem pobrinha. Pobrinha mesmo. Tipo como, tipo como? Muito tipo assim, não tinha luz elétrica em casa. Onde isso, Val? Na Caixa São Pedro, no sítio onde eu nasci. Nasci de parteira. Uhum, que estado? Não nasci no hospital. Paraná. Um Paraná, ok. Próximo de Apucarana. De não ter luz em casa. Não tem luz. Nem água encanada. Tomar vaga de caneca? Eu gosto de tomar banho, bastante banho. Oxalá, oxalá. Vem cá, e você também? Não tinha o seu próprio quarto, né? Que quarto, maluco? Era um quarto pra eu e meus três irmãos. Tal. Ele falou, meu pai também só tinha dois quartos. E o que seus pais faziam nessa época? Agricultores, né? Mas meu avô é uma família de italianos. Meu bisavô veio da Itália na época da guerra. E aí era um sítio pra oito irmãos. Meu pai e mais sete irmãos. Então era bem pequeno. Uma vida muito, muito difícil mesmo. Fazia feira com meu pai. Então, tipo assim, a gente tinha lá... Vendia manga, milho. E como é que você vendia manga? Não fala aí. Meu pai lá vendia o relô, gente. Já tinha relô naquela época? Não fala assim, oi, gente. Olha o preço tá bom aqui. Olha a manga, não sei o quê. Pode bilixar aqui, não liga não. Pode provar. Aí fazia as contas, dava troco. Meu pai era um nome muito simples. Eu tinha vontade de ter um sapato novo. Eu queria... Olhava o avião. Falei, gente, eu quero andar de avião. Sabe? Que bacana isso. Quanta gente. Não é tem esse sonho também. Gente, eu deitava lá no sítio, no interior. Eu ficava olhando ali. Deitava na grama à noite. Assim, eu vou olhar os aviões e passar. Falei, gente, eu vou andar de avião. Ah, você tinha novela e pensava também? Não tinha novela. Não tinha novela. Nem novela tinha. A novela era eu que fazia na minha cabecinha. Eu falava assim, eu vou andar de avião porque eu vou ter todos os sapatos do mundo. Porque eu vou ser rica, rica, rica. Sabe as minhas coisas? E aí eu falava, essa menina é louca. Essa menina não para de falar em dinheiro. Não tem nada na cabeça, cabeça vazia. Tira isso. Olha, eu vou contar uma coisa que eu contei pra ninguém aqui. Opa, então por favor, eu vou chegar mais pertinho da câmera agora. Gente, olha, eu vou contar a história. Tinha um curso de modelo, né? Carana. Eu morava no sítio. Mas o curso de modelo era caro, né? Tinha que pagar. Cara, sabe o que eu fiz? O que? Meu pai tinha uns botijões de gás porque os carros, as caminhonetas eram a gás naquela época. Eu vendia uns sete botijões de gás. E como é que você pedeu esses sete botijões de gás? Ah, eu pedi ajuda da minha mãe e falei, mãe, eu preciso pagar esse curso, mãe, eu quero fazer. Eu quero ser modelo, mãe, eu quero viajar de avião. Aí a mãe falou assim, nós vamos vender, mas você não conta pro seu pai. Só deixa um na caminhoneta. E só estão falando que roubaram. Enfim, aí comecei, eu paguei meu curso de modelo vendendo botijões de gás. Mas não foi ali que eu realmente... Virou jogo. O meu tio, eu acho que eu virei o jogo mesmo, quando eu quis um sapato, meu pai disse que eu não tinha dinheiro. Aí eu chorei, chorei, falei, bom, não adianta chorar, né? Quem vai me dar mesmo? Então eu tenho que procurar maneiras de ganhar o meu dinheiro. Comecei vendendo avão. Avon? De porta em porta? De porta em porta. Cheguei pra minha professora, eu falei, professora, como é que a gente faz pra ganhar um pouco mais de dinheiro? Ela falou, você sabe essa revestinha da Avon aqui? Eu falei, sei. Então, você vem, deixa eu dar uma comissão. Eu falei, eu gostei, mas levei um calote. Primeiro mês, gente, entreguei os perfumes lá pros boias frios, vem, pra mulherada. Não me pagaram. Sabe o que eu fiz? Falei, pai, é o seguinte. E você não desistiu naquela primeira derrota? Não. Que não era uma derrota, uma dificuldade. Não, era uma derrota, né? Como é que eu vou pagar a revista, professora e tudo mais? Enfim, aí eu cheguei pro meu pai, pai, eu preciso de ajuda. Quanto que os boias frios recebem mesmo? Ah, filha, dia 15 e dia 30. Eu falei, já sei, agora eu vou vender, eu pego o dinheiro antes, entrego depois. Agora eu vou virar o jogo. Ah, virando o jogo. Agora eu pego o dinheiro, depois entrego. Olha que bacana. E foi aí que você começou, então? Aí eu cheguei e falei, então, se eu quero um perfume, é tanto. Eu entrego mês que vem. Aí eu peguei aquele dinheiro, paguei o que eu devia, sobrou um pouquinho, recomecei. E comprou de volta os botijões pro seu pai? Meu pai, relou pro meu pai. Ele nunca mais viu aqueles botijões. Roubaram, não fala isso, olha meu Deus. Olha, aqueles botijões que você acha que roubaram? Roubaram, pai. Pois é, ó, ó, corta o pescoço pra dedicar em mim, hein? Pode. Depois do meu curso, aí foi o desfile, né? Os pais foram convidados. Aí ele ficou muito orgulhoso, aí eu contei pra ele. Aí você contou a história dos botijões. Aí ele vinha desfilando lá, né? Toda, né? Na passarela e tal. Mas eu, aquele mundo era engraçado. Eu gostava, mas eu queria mesmo ganhar dinheiro, gente. De vendedora de Avon até a participação no programa do Amaury Júnior, que a deixou conhecida em todo o Brasil, Valdirene Aparecida, ou seja, a nossa Val Marquiori, virou o jogo vendendo máquinas, calculadoras e muito mais. Ela descobriu o empreendedorismo. Em sociedade com seu irmão, ela abriu uma transportadora frigorífica chamada Valmar. Foi com essa empresa que ganharam destaque como uma das maiores transportadoras do Mercosul. Chorar, reclamar, vai adiantar? Não vai adiantar. Eu nunca fui ficar me vitimizando. Não é porque eu sou pobre, que não é de onde você nasce que vai determinar quem você é. Não é porque eu estou hoje em uma condição ruim que eu vou ser uma pessoa menos que você. Eu sempre me considerei uma pessoa igual todo mundo, independente da minha classe financeira, dos meus pais. Mas você queria o bom da vida também, não é verdade? Não queria ficar ali olhando só de fora. Eu não queria mais passar necessidade, sabe? Eu não queria mais. Eu queria poder ter meu sapato, eu queria que meus irmãos tivessem uma vida melhor, eu queria ter uma casa mais bonita, eu queria ter uma casa com banheiro. Eu queria o melhor pra mim. Val, eu acho que é isso que torna você uma pessoa interessante. Você poderia dizer aqui que eu gostaria de ter também uma bolsa de luitom, gostaria de ter também uma das novelas. Você viu a resposta? Eu não queria, era passar necessidade. Bacana isso, eu acho que essa lição a gente leva pra gente. Mas no próximo bloco, a Val vai responder perguntas de mulheres, que segundo ela as mulheres são invejosas, às vezes são complicadas, às vezes são, é burrice. Porque o homem é assim, o amigo está traindo, fica ligado para os 10 amigos. Olha, eu estou aqui, meu amigo está aqui. A mulher não, ai não sei, está ali. Mulheres invejosas, hello, daqui a pouco a gente vai. Pois é, no próximo bloco, ela vai ver o outro lado da moeda também. Porque no programa do Raul Gil, ela tinha um quadro que chamava-se Elas Querem Saber, não é isso, Val? Yes. Elas Querem Saber, no próximo bloco, Elas Querem Saber sobre a Val Marquiori. E eles também. Cada pergunta, gente, ai que vergonha. Fica ligado, tá bom? Eu volto já. Fica ligado, tá bom? E aqui estamos de volta ao programa Virando o Jogo com esta personagem que sacode o Brasil, sacode a mídia, volta e meia, estamos ouvindo histórias a respeito de Val Marquiori. E vão ouvir muito mais. Ah, se Deus quiser. Agora você não vê o mundo para passar em branco, né? Aliás, o verde aí está bonito, hein, mulher? Bacana. Verde é esperança. Pois é. Dinheiro. Dinheiro. A cor do dólar, qual é? Verde. É verde. E cor de outras coisas também, por exemplo. A esperança é a última que morre, não é? É. E tem muita gente, como a nossa repórter Renata Fermo, que tem a esperança, Val, sabe de quê? De quê? De usar um vestido como esse, ela me falou. Renata, eu vou entrar no seu corpo, querida. Se entrar, eu te emprego. Olha isso. Olha isso. Renata, você viu, né? Não foi nada combinado. Não sei como você está hoje em dia, mas pelo que eu lembro, está tudo muito bem. Mas vamos lá, Renata. Te manda aí, Renata. Eu quero que você vá às ruas agora e coloque a Val no lugar daquelas mulheres que ela colocava no programa do Raul Gil. Ou seja, as mulheres querem saber tudo sobre a Val agora. Elas querem saber. Uau. Renata, qual é a primeira pergunta? Conta pra gente. Elas querem saber. Val, esse vestido realmente é lindo e cabe em mim sim. Só que esse tom de verde ainda combina com o meu tom de pele, não, tá? Que viagem é essa, velho? Mas vamos falar uma coisa séria? Estou aqui com a Bruna. A Bruna quer fazer uma pergunta bem interessante pra você, Val. Olha isso. Val, me fala, porque eu também quero ficar rica. Como você investe o dinheiro que você ganha? A gente tem que sempre ver uma boa oportunidade, não é? Eu sempre gostei de mesclar muito. Como diz meu pai, não pode colocar os ovos numa... Na mesma cesta. Um cesto só. Então eu sempre gostei de aplicar na bolsa, em aluguéis, enfim, em outras coisas. Agora eu estou com a Hope Hash. Ah, a moeda Hope Hash. A moeda que me interessa muito. Estou investindo nela e está dando sucesso, gente. Estou gostando. Não, assunto para o programa de hoje. Vamos conversar sobre Hope Hash. Esse mundo digital. Mas é. Clip da moeda. Segunda pergunta. Val, você virou o jogo da sua vida casando com um cara rico ou trabalhando? Ai, bem que eu gostaria, gente, ter casado com um homem rico quando era pobrinha. É que as pessoas não sabem. Eu fui mãe aos 31 anos de idade. Eu já morava nos jardins, eu já pagava os meus versatis, já tinha viajado o mundo. Quer dizer, o meu casamento já estava rica, gente. Tudo bem que ele era mais rico que eu, nenhum problema, vai. Mas não, eu realmente virei o jogo com o meu trabalho. Mas alguma coisa contra quem quer virar o jogo dando golpe do baú? Ah, cada um com seus problemas. Cada um com seus golpes. Assim, cada ação tem uma reação, né? Pois é, fique pronta para isso. Para mim, eu acho que não vale a pena. Eu não ficaria com um homem que eu não gostasse dele. Ok, a escolhida. Próxima pergunta. Uma pergunta da Marlene para você, Val. Val, você acha que o presidente Bolsonaro vai conseguir virar o jogo e dar um jeito no Brasil? Gente, vou dizer a verdade. Eu já entrevistei o Bolsonaro no nosso quadro, né? Elas Querem Saber. Eu o conheci pessoalmente. Eu acredito que sim. Eu acredito que o Bolsonaro virará o jogo, sim, para melhor. Porque pior não pode ficar, gente. Pelo amor de Deus. Sempre pode. Bate na madeira. Não vai ficar. Eu acredito nele, sim. Eu acho que ele tem boa vontade. Ele tem um propósito de vida. Pô, e fato é que agora ele tem a oportunidade de virar o jogo, né? Ele tem. E eu acredito que ele vai virar, sim. Ok, próxima pergunta das mulheres. Val, você já foi desprezado por algum homem? Vou falar a verdade. Eu nunca levei um fora, não. Ah, mentira, vai. Nunca levou um fora. Nem um forinha, tipo assim. Ah, não gostei desse. Posso te contar? Tinha um menino na escola que chamava Washington. Sabe de nada, inocente. Eu era apaixonada por esse menino. Apaixonada. Coisa de criança, vai, 14 anos. E era um fazendeiro, filho de fazendeiro riquíssimo. Bom, eu era pobrinha, né, gente? Um fã. Tal, aí naquelas quadrilhas da escola, eu fui escolhida ser a noiva, que ele era, eu era mais alta e ele também. Aí eu fui dançar com ele. Gente, ouça a história. Aí terminou a dança e me convidou pra comer um lanche. Aquelas festinhas de escola, sabe? Quando eu termino a gente do lanche, ele fala assim, ah, sua parte é tanto e a minha é tanto. Sabe o que aconteceu? Hã? Nunca mais olhei pra cara dele. O Riqui fez isso? Perdi o amor na hora. Juro por Deus, não dá. Agora eu tô preocupado. Você iria ter um restaurante e não dividiria a conta pra um homem? Não, eu não divido, não. Não, é uma falta de... Gente, o homem tem que ser provedor, não importa o que ele pague. É um cachorro quente, ele tem que pagar. Aí eu perdi o amor na hora. Foi a única vez que eu lembro que eu não levei um fora, mas eu fiquei decepcionada com alguém que podia, sabe? É, é um cachorro quente, eu posso pagar. Então, se você convida, você paga. Sorry. Sorry. Nossa, não pergunta aí. Você se apaixonaria por outra mulher e daria uma virada no sexo? Peraí, peraí, olha o reloginho. Nada contra, tá? Ok. Nada contra. Já fui cantada por mulher, sim. Né, Tami? Hello? Eu ia perguntar isso. Mas a Tami agora é um homem, por favor. Não é tão grande a nossa conta. Tá. Bom, mas é um fã. Já fui cantada diversas vezes por mulheres, sim. Mas não rola, não. Não rola? Não. Não tem uma cantada bem cantada? Pode ser cantada, que for, querido. De mão, de boca. Se não tiver o equipamento, não rola? Não, eu acho que é mulher, gente. A gente é amiga. É uma coisa mais menina. Mentira, acabou de dizer que mulher é invejosa. Olha aí, tá vendo? Não, não, mas tem muita mulher que é amiga também. Não é só invejosa. Nada é contra as mulheres que gostam de mulheres. Mas eu curto realmente ser um homem. E tem alguém nesse momento? A gente tá sempre aí, né? Tá viva, né? Eu volto daqui a pouco. Pera aí. Com as perguntas que os homens querem fazer pra ela. Eu acho que o negócio vai escutar mais aí. Não existe melhor hora que agora. O Grupo Favena acredita que o conhecimento e a tecnologia não tem limites. Por isso levamos uma pós-graduação à distância de qualidade até você. E o melhor, com mensalidades a partir de R$ 79,90 e mais de 800 opções de cursos à sua escolha. Invista em seu futuro. E aqui estamos de volta ao nosso programa Virando o Jogo com Val Marchiori. Agora brindando, né? Brindando. Ó o sucesso desse programa que tem a sua cara. Virando o Jogo, adorei o nome. Maravilhoso. É um grande sucesso. É a minha cara e a sua história também, não é? Aliás, pra falar em história, a Val nos confidenciou aqui nos bastidores que vai lançar um livro, talvez, sobre os bastidores de mulheres ricas. Nossa, vai vender mais do que o... Mais do que o quê? Mais do que o Hulk Hatch. Com certeza. Gente, era bafo. Eu acho que vender mais do que o Hulk Hatch também, não vai tudo bem. É difícil, é difícil. Mas vamos lá. Mas era difícil. Olha, os bastidores eram... É, como por exemplo. Conta pra gente ter uma faceta. Posso contar? Narcisa, você vai me matar, mas eu vou contar. Conta, por favor. O que a Narcisa fez? Ai, que loucura! Bom, estávamos nós em Buenos Aires em um dos capítulos. A gente gravando naquela rua cheia de pedrinha, que eu esqueci o nome. Florida? Não. Florida, não. Ah, não. Na Ricoleta? Na Ricoleta. Uhum. Aí tá, Florida. Caminhamos, eu, ela, brunete, pá, passeando, não sei o quê. Daqui a pouco a Narcisa entra no toalete. Florida, também quero ir. Estamos nós duas lavando a mão. Juro, Wesley. Ela foi no toalete. Daqui a pouco ela saiu com a calça. Ela esqueceu de levantar a calça. A riada? A riada. Mas alguém consegue andar com a calça riada? Ela ia andando assim. Eu olho, juro. A Narcisa entrou num restaurante com as calças riadas. Com a bunda de fora? É cinza! Você esqueceu de subir a calça, sua louca! Ela, ai, Val, me deixa feliz, Val. Juro por Deus. A pergunta que não quer que ela era. E o pessoal do restaurante? Como é que ficou nessa hora? Não deu tempo, porque eu gritei. Ah, você gritou? Não é chata. Ela lá com aquelas coisas. Eu queria saber se ela fez sucesso. Com a calça riada, com a calcinha meio assim. Falei, Narcisa do céu, pelo amor de Deus. Ela ia ser muito louca, gente. Loucura não tem cura! Mas vamos lá. Eu prometi que ela hoje responderia também no nosso programa de estreia as perguntas dos telespects. No bloco passado, você respondeu a pergunta de mulheres. Agora, os homens querem saber. Primeira pergunta. Val, você namoraria um cara pobre? Pobrezinho, pobrezinho, pobrezinho. Bem pobrezinho. É, bacana, gente boa, mas que não dá pra... Ai, não sei. Vou ser sincera. Tem que pensar. Tem que pensar, né? É difícil você namorar alguém também que não possa nem levar você pra jantar? Tipo, jantar. Depende de onde você janta. Dá pra levar pra jantar em vários lugares. Não no meu mundo, né? Olha, a última conta de restaurante que eu fui com ela, o mínimo de 4 mil reais, 5 mil reais. Não, mentira. Era dois, vai. Era dois, mais dois. Ok, abafa o caso. Próxima pergunta. Val, o que é que te faz rejeitar um homem? Cara cafajeste, que tá com a mulher, fica dando em cima da outra. Cara mentiroso, que fala que tem e não tem. Pra mim, eu já perco a vontade. O que o avião não decola? Não decola. Não decola. Próxima pergunta. Val Mocchioli, responde pra gente. Cantada de pedreiro te faz feliz? Gente, qualquer cantada faz uma mulher feliz. Ô, gostosa! Você tá viva. Se o cara fala, ô, gostosa, ô, bonito. Qual mulher não gosta de cantada? Não é a sede pra você? É, eu vou falar, é mentira esse negócio que as mulheres não gostam de ser cantadas. Elas gostam sim, de serem apreciadas, serem, sabe? Ai, o cara tá cantando. Qual mulher que não gosta de ser viva? Agora, agora, também, muita coisa é próxima, o bullying, né? Muita gente tá confundindo as coisas. Ah, eu não gosto disso. As mulheres estão muito chatas hoje em dia. Estão confundindo as coisas? Ah, cantada. Chamar você de gostosa é cantada? Então chama você de tribofú, minha filha. Hello. De nada, hein? Teve uma mulher aí, da vida pública, que não gostou de ser chamada de feia, hein? Deu no que deu. Mas se é feia mesmo, qual o problema? Ah, cada um tem um jeito, ele é feio, né? Olha o cavalo que vai ser, você acha que é feio ou bonitão? Ah, eu achei lindo. Lindo, pois é. Mas se a pessoa falar pra você, você é feio, eu falo, dane-se, eu tô com o Tonico que eu sou, eu sei que acha. Não sou mais feio que você, não é verdade? Não, mas é muito chato hoje em dia, não é? É, tá chato mesmo, muito chato. Tu debuling. Se o homem canta, a mulher debulha. Cuidado, gente, cuidado, porque tem pouco homem no mercado. Vocês já ficam piorando a coisa? Hello, hein? Hello? Oh, meu Deus do céu. Próxima pergunta. Val, você gosta de barrigudinho? Depende do barrigudinho, vai. Se ele for um charmoso, se ele for um cara legal, eu tiro a barriga e pronto. Barriga é pra tirar, né? Próxima pergunta. Val, dólar, euro ou real? Dólar, euro ou real? Eu gosto dos três, mas hoje eu vou de RopeHash. RopeHash, a moeda digital que tá revolucionando o mundo. Que, aliás, vai ser tema do nosso próximo bloco. No próximo bloco, Val, nós teremos aqui a presença do Thiago, que é o empreendedor máximo no assunto aqui no Brasil. E é a moeda do momento, é o assunto do momento, porque pra ganhar dinheiro, gente, o dólar tá difícil, né? O euro é o impossível. Mas o RopeHash tá dando a chance de você também ter o seu... Ser rica também. O seu champanhe resguardado, garantido. Não é verdade? Então, no próximo bloco, nós vamos dar a fórmula. Vamos revelar o segredo da Val. Não, o segredo fica assim. Vamos revelar? Pelo menos financeiro? Vamos, vai. Eu quero ajudar você a ficar mais rico também. Hello. Todo mundo merece tomar champanhe. Então, eu mais do que nunca quero estar presidente nesse que faz com o bloco, tá bom? Vamos tomar, falar nisso? Bom, champanhe. Chegou o grande momento de você comprar o seu lote na Imobiliária Universal. São mais de 800 unidades para você investir ou construir a sua casa própria. Escolha o empreendimento e a forma como quer pagar. Levamos ao local sem compromisso. Venha agora para a Universal e realize o seu sonho. Imobiliária Universal. 21 21 21 8 9 8 9. E o nosso programa Virando o Jogo, ele está realmente hoje entregando a você a sua missão, que é inspirar, mostrar o caminho das pedras. E nos blocos anteriores, a Val Marquiori, que está aqui ao nosso lado. Agora também nós temos aqui a presença do Tiago, mas a Val falou um pouquinho sobre o começo da sua vida, como ela conseguiu virar o jogo. E ela disse também que ela está investido numa moeda digital chamada Hope Hash. Então, nós convidamos o Tiago, que é a maior autoridade no assunto aqui no Brasil e até fora dele, que faz palestras mundo afora, para nos explicar um pouquinho sobre essa moeda, né, Val? Você já sabe, já está usando. Gente, eu já estou investindo e olha, estou gostando muito. Está ficando mais rica ainda, gente? O resultado é bom. Eu estou aqui no champanhe, gente, espero que esse champanhe não saia da minha mão, que eu consiga ficar rico também, igual a Val, para garantir o champanhe. Mas vem cá, a gente pode garantir o nosso champanhe, garantir uma vida melhor, realmente investindo em Hope Hash? O que é Hope Hash? O nome é chique, Hope Hash. Mas o que é Hope Hash, Tiago? Bom, Wesley, a Hope Hash é uma criptomoeda, assim como o Bitcoin. Só que ela surgiu numa era diferente, o Bitcoin surgiu em 2008, a Hope Hash surgiu em 2017 e veio trazendo uma tecnologia mais avançada. Uma das principais características dela é que o preço dela não cai. Ela se mantém? Ela se mantém. Na verdade, o preço dela é 53 dólares. Ah, então é. Nessas fases iniciais, ela é vendida escalonada, de forma escalonada. E isso possibilita que pessoas que investam nesse momento, principalmente, tendo essa informação, possibilita que a pessoa venha, sim, a ter um resultado financeiro talvez extraordinário. Enquanto ela está numa escala menor, não é isso? Ela está sendo vendida hoje a quanto? Hoje ela está sendo vendida a 3,17 dólares, aproximadamente 12 reais. É muito fácil comprar, né? No site hopehashbrasil.com, compra-se facilmente com boleto bancário. Qualquer valor, né? Qualquer valor. Qualquer valor de investir. 50, 100, mil, reais. 50 reais. Qualquer valor. Porque poupança a gente não dá nada, é novo. Uma coisa importante observar, né? As criptomoedas não nasceram só para ganhar dinheiro. Ela tem uma série de finalidades, funcionalidades, que depois eu quero falar sobre isso. Mas... Eu quero ganhar dinheiro, depois você fala, eu vou sair. Sim, vamos falar. Eu quero saber quanto eu vou ganhar, eu estou saindo, entendeu? Eu gosto de roler assim. Bom, se a gente for pegar a história do Bitcoin, teve pessoas que investiram 10 mil reais, e o Bitcoin em 2017 chegou a atingir 70 mil reais para liquidar em exchanges aqui brasileiras. Então, se a gente pegar essa experiência do passado, a gente pode imaginar... Tivemos um caso aqui no Brasil, de um menino que investiu 10 mil reais. Um menino mesmo, né? Um menino de Curitiba acumulou quase 400 milhões de dólares, né? Esse povo do sul, né? Sabe ganhar dinheiro, né? Isso é uma realidade, viu? Esse mercado hoje fatura cerca de 140 bilhões de dólares por dia, e isso pode ser visto no site CoinMarketCable. Como por exemplo? O Brasil hoje é três vezes mais o número de investidores em criptomoedas do que na Bolsa de Valores tradicional. Ok, agora eu estou em casa, eu gostei do papo aqui, eu quero entrar no site da RopeHash, aí eu faço a minha carteira digital, é isso o nome? Sim. A minha wallet, como dizem aí na língua universal que é inglês, não é isso? Exatamente. Ok. Todo mundo tem identidade, CPF. Instagram, Facebook. Facebook, é necessário ter a carteira digital também. Ok. E com a RopeHash isso é muito simples, e as pessoas ainda podem contar com o suporte que a nossa empresa, que é a Bitauros, pode fornecer para as pessoas. Ah, eu vou chegar lá, mas por exemplo, qual é a segurança, o nível de segurança, não é? De abrir uma carteira, os dados ali. É, eu me preocupo com isso. É simples, na verdade, você precisa de guardar, ter só um cuidado com as letras. No momento que você abre a sua carteira digital, ela te fornece um conjunto de 15 palavras. Senhas, né? É, 15 palavras. Na verdade, é uma chave de acesso. Se você não perder essa chave, se você guardar ela com segurança, não tem nenhum poder mundial que possa ter acesso social. Governo, hacker, hacker, ou empresa. Não, ela tem uma wallet que é descentralizada, que a gente chama uma DEX, que só você tem acesso ao seu saldo. Então, é uma segurança, na verdade, para o futuro isso, porque você tem um bem acumulado ali, um ativo digital, que você sabe que tem um problema judicial, pode bloquear isso? Não, não pode. Ok. E é totalmente legal. Eu posso usar esse dinheiro e transformar ele em real também. Exatamente. Inclusive, no relacionamento da Val, ela pode estar sempre mostrando isso, as pessoas vão conhecer por isso, vai ter pessoas que se interessarão em investir e pode fazer uma troca P2P direta. Mas, além disso, a Bitaurus, que é a nossa exchange, está vindo aí, que vai ser lançada agora, nesse próximo mês, que é um ambiente para você liquidar ela por outras moedas, tanto pelo dólar, pelo real, pelo bitcoin, por bitcoin. Por isso que ela chama exchange, né? Exatamente. Tem várias moedas no mercado, o mundo inteiro. Hoje, nós estamos focando na HopeHash, mas tem várias outras criptomoedas muito interessantes, como bitcoin, dash. Eu gostei da HopeHash pela segurança. Pela segurança, né? A HopeHash não interessa qual for a demanda, qual for a movimentação, a transação do em dom de oito segundos. Oito segundos, você manda dinheiro para qualquer lugar do mundo. E é verdade, porque ele fez o teste comigo, gente, eu recebi. Oito segundos, você ficou mais rica. Gente, infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de agradecer muito a você, Tiago, por vir aqui e ensinar a investir com segurança, na verdade, investir com modernidade. A gente logo vai voltar para contar mais. Não, o Tiago vai participar do nosso programa sempre, porque é um assunto da hora, como dizem para ele, não é verdade? HopeHash. Qual o site, novamente? HopeHash? HopeHash Brasil. E Val, Marquiori, muito obrigado pelo champanhe, muito obrigado pelas histórias e nós aprendemos a virar o jogo. Com ela, foco, força, fé, perseverança, não é isso? E foco no investimento, não é isso? Sem dúvida. Então, todo mundo é capaz de virar o seu jogo. E para aqueles que estão tristes, porque o jogo está ruim, porque o jogo está difícil, olha, o poço pode estar fundo, gente, mas a mão de Deus é mais comprida que o poço, tá bom? Confie em Deus e vai, tá bom? Beijão e até a próxima. Trabalha também. E trabalha muito, né? Deus gosta que ele trabalha. Beijão e vire seu jogo. Beijão e vire seu jogo.